Na próxima segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2024, tem feriado nacional de Ano Novo em todo o Brasil. E com isso, as repartições públicas municipais de Paranavaí, inclusive as unidades básicas de saúde, farmácia municipal e restaurante popular, não terão expediente. Os serviços também estarão fechados na terça-feira, dia 2 de janeiro, devido a um decreto de recesso em virtude da transferência do feriado de aniversário da cidade do dia 14 de dezembro para o dia 2 de janeiro. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 3. Quem precisar de atendimento médico nesse período, deve procurar a unidade de pronto atendimento 24 horas, que contará com o reforço das equipes, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços de coleta de lixo doméstico, de lixo reciclável e também de varrição serão interrompidos apenas na segunda-feira, dia 1º. As coletas serão retomadas normalmente na terça-feira, dia 2. Os serviços de utilidade pública, que são essenciais com o serviço da Guarda Municipal, deve continuar normalmente durante esse período de recesso da Prefeitura. Então está aí, o que abre e o que fecha na cidade de Paranavaí, nesse feriado prolongado aqui no município e, claro, em toda a região norte e noroeste do estado. Cada município terá aí o seu horário de atendimento específico. Então você fique ligado, se atente a isso, para você não ficar sem o serviço necessário que você precisa aí. Volto com você ao estúdio. Obrigado. Obrigado.